Oi galera tudo bem? Hoje eu tô aqui pra ensinar como fazer uma pulseirinha Ray Balloon Se você quer assistir vem comigo Então galera vocês vão precisar de o fechinho A agulhinha e os elastiquinhos E o mais difícil de achar o pregador Então gente você vai passar por aqui vai segurar com o dedinho vai fazer assim ó Depois vai fazer assim e vai passar por aqui ó bem facinho Depois você vai abaixar vai pegar dois roxos vai botar aqui não vai ter que cruzar aqui nem nada Vai fazer assim Depois você vai pegar a agulhinha vai pegar aqui ó com a agulhinha a última vai fazer assim ó Vai botar por aqui por cima depois vai pegar a outra Calma aí que é meio dificinho de pegar Que eu acabo pegando a roxa porque a roxa tá melhor de pegar Tá muito juntinha aí eu acabo pegando as duas Eu vou pegar com o dedo mesmo Aí depois você pega faz assim e depois abaixa Depois você pega outro rosa Passa por aqui Pega o último de novo Faz assim Depois faz do outro lado Depois faz do outro lado Pega a última e faz do outro lado Aí depois você abaixa de novo Você abaixou Continua fazendo o mesmo Continua dando o mesmo estilo Aí roxo, roxo, rosa Roxo, roxo, rosa Então gente a pulseirinha ficou assim Já terminei de fazer E agora a gente vai pegar esses dois rosas que ficaram aqui ó Soltinhos Vai botar um fechinho Aí galera você vai passar por aqui ó o fechinho ó Vai passar aqui ó Depois você pega a agulhinha Pega esse daqui Último Aí tá vendo? Só vai sobrar dois Pega o último Calma aí que eu não tô conseguindo Que os dois tão muito grudadinhos Eu acho que eu vou fazer com o dedo mesmo Tá muito grudadinho Os dois Os dois tão muito juntos E agora você puxa E com esses que sobrar Você vai pegar esse daqui Da agulha Vai juntar esses dois E vai fechar com esse Vai juntar esse daqui Vai botar o fecho ó Vai puxar E vai botar o fecho Aí depois vai tirar da agulha Ó E tá pronto A sua pulseirinha está pronta Vou botar aqui no meu pulso Pra vocês verem Ela no meu pulso ó Olha como fica estilosa gente Então gente Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Clique em gostei Comenta no vídeo Se inscreve no meu canal E não se esqueça de assistir meus outros vídeos Beijocas pra vocês